O Paraná se consolidou como o maior produtor de frango do Brasil, seguido por Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A cada três frangos que vão para o mercado consumidor, interno ou externo, um tem origem paranaense. O aumento do abate da ave no segundo trimestre deste ano foi de 6,6%. Foram 514 milhões de cabeças de frango abatidas no estado. Com um reconhecimento internacional cada vez maior do estado do Paraná, junto da cadeia de proteína animal, especificamente de frangos, a tendência é de que a produção e também o interesse por esse produto de mercados internacionais aumente. Hoje a gente representa em torno de 35% da produção nacional, somos o maior produtor de frango de corte do país e também somos o maior exportador, graças à qualidade garantida pelos produtores e também pela sanidade garantida pela agência de defesa agropecuária do estado do Paraná.